De todas as aulas de matemática que nós temos aqui, essa é a minha preferida. Então, seja muito bem-vindo, porque isso é o sonho, tá bom? Sou o professor Hitor Grilo e dessa vez a gente vai dar continuidade nas aulas de matemática e suas tecnologias. Olha, hoje a gente vai falar de um tema que cai bastante na sua prova, né? Na verdade, são três sub-temas. A gente vai falar sobre escalas, proporção e porcentagem. Três temas que caem com certeza em todas as provas do Enseja caíram e certamente caíram em todas as outras, tá bom? Pelo menos uma ou duas questões de cada uma delas. Às vezes, dependendo do tema, até três. Então, vamos lá, que aqui está um terço da sua prova nessa aula, tá? Então, presta bastante atenção, a gente vai falar de bastante coisa, então toma nota no seu caderno. Antes de começar, já sabe, curte aqui o vídeo, tá bom? Não esquece depois de compartilhar, de comentar aqui embaixo e, claro, se inscreve aqui no canal para conquistar seus sonhos. Então, vamos lá, para a gente começar a falar de escala. Escala é um tema bem legal e também muito importante. O que você tem que saber de escala? Escala é uma razão constante. Basicamente, pessoal, a gente está falando aqui de proporção, tá? De divisão, na verdade. Então, como assim? Vamos lá ver. Quando que a gente usa escala? Escala a gente usa bastante, tanto em plantas. Não sei se você já alugou ou já comprou algum apartamento, alguma casa. Geralmente, o pessoal usa para fazer aquelas maquetes ou aqueles desenhos. Eles usam bastante essas escalas, né? E também para fazer mapas. Então, mas por que que se usa nessas coisas a gente usa escala? Basicamente, a escala vai representar num tamanho muito menor aquilo que, na verdade, existe em tamanho real. Então, por exemplo, um mapa do Brasil. Concorda comigo que o Brasil é muito grande, né? E se a gente fizesse um desenho de um mapa do Brasil do tamanho real, seria literalmente um mapa do tamanho do Brasil. Ia ser muito difícil para consultar, não é verdade? Então, para fazer isso, o pessoal usa escala. Ou seja, vai representar um Brasil exatamente como ele é, só que num tamanho menor, né? Fica muito mais fácil para a gente ver num livro, para a gente estudar um mapa, etc e tal. Por exemplo, não sei se você... Antiga, hoje todo mundo usa, né? Para dirigir, usa o Waze ou o Google Maps para ir de um lugar para o outro. Mas, olha, antigamente, eu sou dessa época que você tinha que usar aqueles livros, onde você tinha o Guia Mais, por exemplo, e você ia para um lado ou ia para o outro e tinha que olhar no livro, não é verdade? Se você tem na sua casa, dá uma olhada lá. Ou então, se você tem um livro antigo de geografia, na época que você estudava lá atrás, um dos seus filhos, pesquisa ali os mapas. Você vai ver que no cantinho embaixo, do lado direito, às vezes até em cima, vai ter ali uma escala, tá bom? E vai falar como é que ela funciona. Bom, a escala em si, o que ela é? Basicamente, do lado esquerdo dela, se você olhar, vai estar ali a medida do desenho, vai ter ali um número. Depois, vai ter dois pontinhos. E do lado direito, vai ter a medida real do objeto, a medida como ela é, tá? Então, aqui eu coloquei vários exemplos aqui para vocês. 1 por 50, os dois pontos a gente fala por, tá? 1 por 250, 1 por 50 milhões e assim por diante. Não importa. O que significa isso? Que para cada medida do desenho, ele vai representar 50 medidas do tamanho real. Uma medida do desenho vai representar 250 medidas do tamanho real e assim por diante. Olha, só por curiosidade. Geralmente, se não tiver nada escrito, nenhuma unidade nela, por padrão, a gente considera que significa centímetros. Tanto um quanto o outro. Entretanto, caso não seja isso, vai estar explícito se, por exemplo, 50 representar 50 metros ou 50 quilômetros ou que era outra unidade de medida, tá bom? Mas, caso isso aconteça, vai aparecer explicitamente. Vai estar escrito quilômetros, vai estar escrito metros e assim por diante, tá? Mas, Heitor, não está aparecendo aqui. Eu tenho uma escala que eu estou vendo e não está aparecendo. Então, é tudo centímetro. Então, por exemplo, vai significar que um centímetro representa 50 mil, 50 milhões ou qualquer outra coisa que esteja escrita depois dos dois pontos. Tranquilo? Primeiro, olha, existem três tipos de escala. Eu já vou dizer agora. A sua prova, ela é apaixonada pela segunda que a gente vai falar, tá? Que é a escala reduzida. É essa que vai cair na sua prova, certamente. Mas, também é importante citar tanto uma quanto a outra, tá? Existem três. A escala natural, pessoal, significa que a gente está representando as coisas na mesma proporção do que elas existem, tá? Ou seja, do tamanho real. Então, o que significa isso? Que é aquela escala um por um. Significa que eu estou fazendo uma cópia daquilo que ela é, tá bom? Em tamanho real. Como é que a gente representa isso? Um por um. Um, dois pontos e um. É o mesmo número do lado esquerdo e do lado direito. Já na escala reduzida, que é essa que a gente está falando, tá? Então, é aquela que a gente utiliza, por exemplo, em mapas. Então, o que significa que o tamanho real, ele é maior do que a gente está representando. Então, imagina, por exemplo, um mapa. O mapa, ele está num livro. Concorda comigo que o tamanho real daquele país, daquela cidade, daquele estado ou daquele continente, ele é maior do que a sua página do livro, não é verdade? Por isso, o número do lado direito, ele vai ser maior do que o número do lado esquerdo, tá? Então, aqui, vários exemplos. Um por cinquenta, um por cento e cinquenta, um por mil e assim por diante. Só para você ter uma referência aí com você, tá bom? Mas, mas, pode acontecer, tá bom? De aparecer aqui, por exemplo, uma escala ampliada. O que significa? Que o tamanho real, ele é menor, tá? É muito raro isso aparecer. Nunca vi numa questão de prova. Mas, pode ser que surja, né? E aí, de repente, você vai falar, pô, Heitor, nunca falou disso. Então, vamos lá. Por exemplo, Heitor, quando que eu vou usar uma escala ampliada? Por exemplo, para falar de um microchip, concorda comigo? Um microchip bem pequenininho, ele é muito difícil da gente avaliar. Então, imagina fazer um mapa dele, a gente não consegue nem observar que ele é muito pequeno. Então, a gente precisa ampliar para ver, por exemplo, numa folha. Então, nesse exemplo que eu citei, a gente pode fazer o contrário, né? Fazer uma escala maior, ou seja, o objeto que a gente está desenhando, ele ser maior do que aquilo que ele realmente é, tá? Até para observar as peças de perto, né? Para conseguir ver de maneira bem pequenininha como é que funciona cada parte de algo que seja muito pequeno. Então, por exemplo, 50 para 1. Significa que a gente está ampliando 50 vezes o tamanho real do objeto. 250 para 1. A gente está ampliando 250 vezes. 1.000 por 1. Significa que a gente está ampliando 1.000 vezes o tamanho real do objeto. Tranquilo? Mas olha, o que cai bastante são exemplos de plantas e exemplos de mapas, que é a escala reduzida, tá? Essa aqui é a certeza cereja do bolo, aquela que, então, a gente seja apaixonada, beleza? Olha, só por uma questão aqui de uma consciência limpa, só para te falar, geralmente os números, os nomes aqui não vão cair, tá? Mas existem basicamente dois tipos de escala, a escala numérica e a escala gráfica, tá? Mas, na verdade, na verdade, verdadeira, é tudo a mesma coisa. Olha só, escala numérica, é isso que eu estou falando para vocês, né? Vai ter um número, ok? De um lado esquerdo vai ter dois pontos e vai ter outro número do lado direito. É aquela que aparece, como a gente está falando aqui, tá? Mapas, as plantas, etc, etc. Beleza, isso aí, como são números, a gente chama de escalas numéricas. Acredite, pessoal, o pessoal da matemática não tem criatividade para falar sobre, dar uma nomenclatura melhor. Então, vamos lá. E a escala gráfica? Basicamente, olha só, eu trouxe esse exemplo para vocês, porque às vezes pode acontecer. O que significa isso? Está vendo que tem ali, do 0 ao 10, depois do 10 ao 20, 20 a 30, 30 a 40, e depois tem quilômetros. Lembra que eu falei para você, quando não for centímetro, ele vai aparecer escrito. Então, não se preocupa que vai estar ali na sua prova. E está vendo que, entre um número e outro, tem uma cor, né? Ou branco, ou preto, ou branco, ou preto. Lembrando, hein? Por mais que você estude com coisas coloridas nos exercícios ou no seu material, a sua prova vai estar em preto e branco, tá? Então, quase apareça alguma coisa assim, vai estar ou branco, ou cinza claro, ou cinza escuro. É o máximo que eles conseguem, tá bom? As tonalidades de preto, ou cinza, ou branco, tá? Porque a sua prova é impressa em preto e branco. Bom, o que você tem que perceber aqui? O que significa isso? Que um centímetro, se você colocasse a régua em cima, tá? E ela ia medir cada espaço desse, cada cor, ia representar um centímetro da sua régua, tá? No tamanho real. Aqui eu ampliei um pouquinho para que você pudesse enxergar. Mas, aquilo que vem na sua folha vai representar um centímetro. O que significa? Que um centímetro ali vai representar dez... Qual unidade de medida? Quilômetros. Está vendo que está escrito? Então, do zero ao dez quilômetros representa um centímetro. Dez ao vinte representa mais um centímetro, tá bom? Então, toda vez que você for no mapa e medir, por exemplo, medir dois centímetros da sua régua, O que significa? Que são quantos quilômetros? São vinte quilômetros. Por quê? Porque a gente usou dois centímetros. Se a gente usasse no mapa... Ah, quero ver de uma distância ou outra... Entre uma cidade e outra aqui no mapa, eu vi que são três centímetros. Para esse mapa, para essa escala gráfica, quantos quilômetros são? São trinta quilômetros. Dez mais dez mais dez mais dez. Tranquilo? Mas, no final das contas, pessoal, é a mesma coisa, tá? Só que, para ficar mais bonita, a gente chama de escalas gráficas. Pode surgir até esse nome, mas, olha, não se preocupa, não se apavora, caso aconteça ali na sua prova. Agora, a gente vai falar de uma coisa chamada proporção. É, é bem legal, pessoal, tá? Basicamente, a proporção, ela cai bastante, cai muito na sua prova. O que você tem que saber? Basicamente, é a igualdade entre duas razões. Ele vai te perguntar se aquilo é proporcional. Basicamente, o que você tem que fazer para descobrir se aquilo é proporcional? Você vai ver se aquilo que está do lado esquerdo é igual do que aquilo que está do lado direito. Tá? Então, basicamente, resumindo, é uma comparação. É uma comparação. Proporção, na verdade, é comparação, tá? Aqui eu trouxe um exemplo clássico que tem em toda a prova. Só que eu dificultei um pouco, tá? Dificultei. Geralmente, eles dão números mais simples e mais fáceis. Mas, vamos lá. Vamos lá. Por exemplo, 14 dividido por 28 igual a 56 dividido por 112. Ele pode simplesmente dar esses números para você, né? E ele vai te perguntar, olha, isso é uma proporção ou não? Ou então, ele pode dar uma questão, dar um problema, que você facilmente vai descobrir que os números, às vezes, eles até dão, tá? Os números já montados. E ele vai te perguntar, olha, é uma proporção? Não é? É uma outra coisa? Bom, aí você olha para isso e fala, Hitor, não faço a mínima ideia como é que eu começo. Então, olha, toda vez que você te fizer uma regra de... Isso é a mesma coisa, tá? Para a regra de 3, depois a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas é a mesma ideia, tá? E o que você vai fazer aqui? Basicamente, você vai multiplicar isto em cruz. Hitor, como assim? Significa que você vai pegar o primeiro número ali de cima do lado esquerdo e vai multiplicar pelo número de baixo do outro lado. Da mesma forma, pessoal, você vai pegar o número de baixo do lado esquerdo e vai multiplicar com o de cima do lado direito. Por isso que eu falo. Multiplica em cruz. De cima de um número, com o de baixo do outro. De cima de um, com o de baixo do outro. Simplesmente vai multiplicar. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar 14 vezes 112, igual, coloca o igual, tá bom? E depois você vai multiplicar os outros dois números que sobraram. O 28 com o 56. Bom, se você fizer as contas, Hitor, não sei multiplicar número assim. Olha, a gente já tem aqui uma aula aqui no canal explicando como é que faz essas contas, tá bom? Quanto que fica 112 vezes 14? Dá 1.568. E quanto que dá 28 dividido por 56? Também dá 1.568. Olha que legal. Qualquer número pessoal, você já sabe. Quando a gente tem de um lado e vai dividir exatamente com o mesmo número, o resultado é 1. Portanto, se a gente tem de um lado o mesmo número e do outro também, o resultado é 1. O que significa isso? 1 igual 1, significa que ele é uma proporção. Significa que o mesmo do lado esquerdo, nós temos o mesmo do lado direito. Mas olha, olha só. Tá vendo que é muito difícil, às vezes você perde muito tempo? Então, vou te dar um pulo do gato aqui, um macete pra você conseguir avançar. Uma segunda forma de resolver isso. Tá, olha. São os mesmos números. 14 dividido por 28 é igual a 56 dividido por 112. Bem, como é que você começa isso? Você tem que bater o olho, pessoal, e falar, bom, dá pra dividir isso por algum número? Olha, se você reparar, todos eles são números pares. Como eles são números pares, a gente consegue dividir todo mundo aqui por 2. Só que ter um número maior que a gente consiga dividir, se você começar a pensar, você vai fazer o seguinte, você vai chegar no número 7. Todos os números aqui são divisíveis por 7. Quanto maior, mais fácil pra gente resolver. Se você só dividisse por 2 inicialmente, você ia chegar também na mesma conclusão. Mas, a gente consegue dividir tudo por 7. Vamos lá ver? Quanto que fica 14 dividido por 7? Fica 2. 28 dividido por 7? Fica 4. 56 dividido por 7 fica 8. E 112 dividido por 7 vai ficar 16. Então, como é que fica aqui? Agora, olhando do lado direito, vai ficar 2 sobre 4 igual a 8 sobre 16. Bom, se você quiser, já dividi também por 2, vai ficar 1 sobre 2 e depois 4 sobre 8. E vai fazer a mesma coisa. Só que como os números já estão fáceis, eu não vou fazer aqui divisão. Heitor, legal, tá 2 sobre 4, 8 sobre 16. O que que eu faço com isso? Adivinha? Agora, você vai aplicar aquilo que a gente aprendeu agora há pouco e vai multiplicar em cruz. O 2 a gente multiplica pelo 16 e o 8 a gente multiplica por 4. Aí, turma, mas tanto faz multiplicar 4 por 8 ou 8 por 4? Tanto faz. Lembra que na multiplicação, a ordem dos fatores não altera um produto, beleza? Então, vamos lá. Quanto que fica 2 vezes o 16? 32. 4 vezes 8? 32. Quanto que é 32 dividido por 32? Dá 1. Portanto, pessoal, mesmo número de um lado, mesmo número do outro. Nós temos aqui uma proporção. Viu que legal? Às vezes, dividir, achar um número em comum para dividir tudo. Mas, olha, só vai funcionar se você dividir todos pelo mesmo número, tá? Você não pode escolher um número aleatório para cada um deles. Porcentagem. A porcentagem, pessoal, é um tema que muita gente fica assustada. Mas, olha, você vai ver que é besteira, é muito fácil, é muito simples. Só tem que ter calma e entender alguns conceitos, tá? Toda vez que você ouvir uma porcentagem, a palavra porcentagem, eu quero que você põe o seguinte. É uma divisão por 100, tá? Porcentagem. Uma divisão por 100, ok? E o símbolo, basicamente, é isso que a gente vê, né? Você já deve ter visto esse traço na diagonal. Uma bolinha em cima, uma bolinha embaixo. Beleza. Tá? O que significa, por exemplo? Se eu falo para você 5%. 5% nada mais é do que 5 dividido por 100. Se eu falo para você 10%, é 10 dividido por 100. Calma, depois a gente vai aprofundar. Mas você precisa entender esses conceitos. Se eu falo 50%, 50 sobre 100. Heitor, mas dá para passar de 100%? É. Na teoria da A, um número, se a gente coloca, por exemplo, não importa o número, 150%, significa que é 150 dividido por 100. Na prática, na verdade, é até o 100, tá? Até o 100%. Então, a porcentagem, ela vai de 0%, ou seja, vazio, até 100%, que é o todo, tá? Olha só esse exemplo que eu trouxe para você. Aqui tem um prato de comida, tá vendo? Se eu falo para você, você deve comer 50% de salada. Quanto de salada que você ia desenhar nesse prato? Exatamente como está na imagem. Você ia desenhar metade do prato. O que significa? 50% é metade do todo. Entendeu? Agora, se eu falo para você, olha. Você só pode comer 25% de proteína, né? Que é o que está aqui. 25% de proteína. O que significa? 25 sobre 100. Se você dividir na proporção que a gente aprendeu lá atrás, vai dar 1 sobre 4. O que significa? Se você desenhar o prato em 4 partes e pintar uma delas, nós temos 1 quarto. Ou seja, 25%. Ou seja, você ia só desenhar 1 quarto aqui de proteína. Entendeu? É. Então, essa imagem pode te ajudar a interpretar. 50% é metade. 25% é 1 quarto. 100% é o prato todo. Beleza? Tranquilo. Mas a sua prova está começando a perguntar sobre porcentagem com frasso. Ah, então, agora misturou tudo. Não, é tranquilo. O que você tem que fazer? Basicamente, a mesma coisa que a gente aprendeu na porcentagem. Por isso que eu falei da divisão por 100 lá atrás, para facilitar a tua vida. Então, olha. Exemplo. 25%. 25%. O que significa? Como eu disse, 25 sobre 100. Porém, dá para você dividir de acordo com aquilo que eu te aprendeu sobre proporção. Então, se você dividir por 25 o número de cima e por 25 o número de baixo, vai ficar quanto? 25 dividido por 25 dá 1. 100 dividido por 25 dá 4. Portanto, 1 sobre 4. Beleza? 20. O que significa? Significa que 25% é a mesma coisa do que 1 sobre 4. Tranquilo até aqui? Vamos para o nosso segundo exemplo. 60%. O que significa? Que é 60 sobre 100. Bom, se você dividir por 5, quanto que fica 60 dividido por 5? Vai dar 12. E 100 dividido por 5 vai dar 20. Ou seja, nós temos 12 sobre 20. Se você parar para pensar, todos esses números, tanto 12 quanto 20, dá para você dividir por 2. Mas também dá por 4. Ou seja, quanto maior o número que a gente consegue dividir, melhor fica. Então, quanto que fica 12 dividido por 4? Dá 3. Quanto que fica 20 dividido por 4? Vai dar 5. O que significa 3 quintos, pessoal? Significa que 60% é a mesma coisa do que 12 sobre 20 avos, que é a expressão que se usa, mas não precisa se preocupar. E que é a mesma coisa também do que 3 quintos. Ou seja, 3 quintos é igual a 60%. Mais um exemplo? Bora lá. 85% é a mesma coisa de 85 dividido por 100. Se a gente pegar esse número e dividir por 5, vai ficar 17 sobre 20. Ok? Então, 85% é a mesma coisa de 17 sobre 20. Então, dá para dividir isso? 17 é número primo. Então, só dá para dividir por 1, vai ficar igual. Portanto, deixa do jeito que está. Ah, mas não dá para dividir mais? Até dá se a gente quebrar isso e transformar em decimal. Mas a gente não vai fazer isso agora. Vamos com calma. Então, o que você tem que saber? Que 17 sobre 20 é a mesma coisa que 85%. Então, qual que é o segredo aqui? Pega o número da porcentagem, divide por 100. Só isso. E depois, vê se dá para fazer a proporção que a gente aprendeu lá atrás. Agora, com o decimal. Então, vamos lá. Aqui é muito fácil, só que alguém precisa te falar. Então, por isso que eu estou te falando aqui agora. Assim que eu te contar, você vai falar. Pô, tu era bem tranquilo. Então, vamos lá. 20%. Como é que eu transformo isso em decimal? Antes de eu começar, é importante que eu te diga. Quando a gente tem 0%, que é vazio, a gente representa em decimal um zero, porque é zero. Agora, se eu te falo 100%, ou seja, o todo, significa em decimal o número 1. Então, o número 1 representa 100%. O que significa? Significa que toda porcentagem abaixo de 100% vai ser menor do que 1. Por isso, o decimal. Entendeu agora? Então, vamos lá. 20%. É a mesma coisa que 0,20%. O que você tem que entender? A porcentagem que vier, você vai colocar depois da vírgula. Beleza? Exatamente como ela vier, pessoal. Então, 37%. 0,37. O 37% você pega e joga depois da vírgula. Simples assim. Sem preocupação. Mas, olha, fica atento. 0,20 é a mesma coisa que 0,2. O 0 depois ali não representa, tá bom? Se for antes, representa. Por exemplo, se fosse 2%, aí não seria 0,20? 2% seria 0,02. Cuidado para não cair nessa pegadinha. Vamos lá. Vamos continuar. 44%. 0,44. E 100%? Como eu já disse lá atrás, representa 1. Então, 150%. Ah, aí a gente está passando, né? A gente tem mais da metade. A gente tem um inteiro mais metade desse inteiro. Ou seja, 1,5. Compreendeu? Tranquilo? Viu que não era difícil, né? Só tem que fazer com calma. Só que a sua prova também pode pedir ao contrário. Aí vamos ver como é que a gente ajeita aí. Mas é a mesma coisa. Olha, 0,40. A gente está falando de 40%. Se fosse 0,4, mesma coisa, 40%. Tá vendo? O 0 depois, tanto faz. É só para ver se você cai na pegadinha, tá bom? 0,78%. 0,78, desculpa. Significa 78%. E olha, aquilo que eu falei, né? E 0,03. Cuidado com esse 0 depois da vírgula. Porque isso conta. Significa que a gente está falando de... 3%. Se fosse 0,3, aí seria 30%. Entendeu? Viu que tranquilo? Faz bastante exercício aí no seu caderno, tá? Se quiser, depois me manda uma foto com vários exemplos. Vai tirando aí, vai fazendo. Tá? Mas anota tudo, que é muito importante. Porque cai na sua prova. Pessoal, a gente vai encerrar a aula por aqui. Espero que tenha ajudado vocês a compreender melhor um pouco dessa ideia de porcentagem, de proporção, né? E tudo isso que a gente falou. Porque isso tudo é conteúdo muito importante para a sua aprovação da prova, nem seja. Muito obrigado por ter assistido, tá? Realmente, esse tema é um tema que eu gosto bastante. Então, espero ter passado bem aqui a mensagem. Que vocês possam ter compreendido e ter tirado todas as dúvidas. Não esquece aqui de curtir o vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula, tá bom? E também de se inscrever no nosso canal, porque é muito importante. Ajuda bastante com a continuidade aqui do projeto, que é totalmente gratuito aqui para vocês. Boa sorte na sua prova, sim, seja. E a gente se vê daqui a pouco em uma das nossas aulas. Forte abraço. Até breve. Tchau, tchau.